É, meus amigos, nós tivemos aí vários anúncios fodas no The Game Awards 2021, eu sei que tem uma galera ainda decepcionada por conta da Netherrealms, mas nós tivemos aí, cara, um gameplay revelado de Esquadrão Suicida, Matem a Liga da Justiça, que é um jogo que eu tava muito ansioso pra poder conferir o gameplay, e olha, eu acho que ele promete ser um jogo muito mais divertido do que qualquer coisa já feita pela Warner aí, inclusive o próprio Injustice da Netherrealm, galera, porque esse jogo, eu gosto pra caramba dele, eu sei que algumas pessoas não curtem tanto, mas eu gosto tanto do gameplay quanto da história, principalmente, entendeu? O modo história do Injustice nos jogos é muito foda, mas esse Esquadrão Suicida promete superar essa parada aí por conta dos personagens que estão ali envolvidos, seu carisma e tal, e a forma como é que esse negócio vai progredir ali pra gente. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre, vamos aqui conferir esse trailer delicioso em 4K de gameplay do Esquadrão Suicida e comentar um pouquinho a respeito também, explicar um pouco melhor esses pontos do porquê que eu acho que ele vai ser mais divertido, então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esse trailer do Esquadrão Suicida juntos aqui em 4K, como vocês podem ver, qualidade supimpa. Bora lá, dá uma conferida novamente, agora, sem interrupções, tudo bonitinho, com qualidade de imagem do jeito que vocês merecem, e depois a gente vai comentando a respeito, sim, bora. Só voltar aqui um pouquinho, galera, que agora eu traduzi, aí agora vai ficar melhor da gente ver, ó, vamos lá. Flash. Eita, caralho! Flash está vivo, e ele está jogando para o Team Brain. É muito da hora. Cara, isso tudo é gameplay, velho. Nossa. No Flash, mano. Ué, parou de traduzir. Eita, caralho! Olha, olha a movimentação, cara. Olha, olha a movimentação, cara. Não esclarece do meu rap. Você quer ver o que um verdadeiro herói pode fazer? Eu vou te mostrar. Vamos lá, cara. Você é louco! Cara, vou falar com vocês. Que trailer mais da hora, hein, pessoal? O gameplay dos personagens aqui, tudo que eles mostraram para a gente, deu para poder perceber que cada um tem seu estilo próprio, cada um tem seus tipos de equipamentos que vão trazer uma dinâmica bem diferenciada de gameplay para nós. Aparentemente, eu não cheguei a ver em algum momento ali, eu não prestei atenção no final, se eles disseram que vai ser multiplayer ou alguma coisa do gênero. Por ter mais personagens assim, é comum a gente pensar isso, mas eu queria muito que eles focassem apenas no single player, entendeu? É um jogo assim, guiado por história mesmo, entendeu? A gente vai acompanhando a história desses quatro personagens aí, contra a Liga da Justiça, que a gente já viu que está sendo controlada pelo Brainiac ali. E a gente vai alternando entre esses personagens durante o gameplay. Obviamente, a gente deve ter partes específicas que a gente tem que jogar com cada um deles ali. Mas é muito interessante ver, igual a gente está notando aí agora, os estilos diferentes de gameplay que cada um deles tem. O Shark lá, né? O Tubarão. Esse aí, ó. Ele tem essa metralhadora pesada. A Harley Quinn parece que ela tem um foco muito bom em movimentação. O Boomerang ali também, que fica zoando o Flash, ele também é muito legal em movimentação. Já o Deadshot, como o próprio nome já diz, ele utiliza armas de fogo, né? Então a gente deve ter uma característica muito legal dele, de utilizar esses ataques à distância. Olha a movimentação, velho, desse personagem que muito louco, entendeu? Essa rapidez dá uma dinâmica impressionante pra gente e torna tudo muito mais divertido, além dos gráficos, né, pessoal? A gente está vendo aí esses esquemas de gameplay. Reparem, por exemplo, no Shark aqui, ó. O brilho na pele dele e tudo mais, como que está muito legal. O negócio brilhoso ali e tudo, está muito bacana, velho, em termos de gráfico, assim. Eu imaginava que eles poderiam fazer um downgrade muito absurdo com base no que a gente estava vendo antes, entendeu? Claro que era cinematic antes, mas eu acho que o último trailer que eles mostraram antes desse, tinha um pouco de gameplay envolvido ali, entendeu? O gráfico de gameplay. E realmente o negócio, ele está muito bonito. Está mais ou menos próximo ali do que a gente estava vendo, pelo menos no último trailer, na Cinematics. E assim, parece que vai ser muito da hora por conta principalmente da personalidade desses vilões. Por isso que eu estava falando desse negócio de ser mais divertido que o Injustice, porque assim, o Injustice, ele é um jogo de luta. Esse aqui vai ser um jogo de ação e aventura, vamos dizer assim. Parece que de mundo aberto. Vocês repararam ali, em termos de movimentação de cada um dos personagens, que a gente aparentemente explora vários tipos de cenários diferentes, em diferentes perspectivas também e tudo. Então, eu não sei se ele vai ser um mundo totalmente aberto, eu não lembro se eles chegaram a falar sobre isso. Vocês podem até me corrigir aí embaixo nos comentários, complementar e tudo mais. Mas, pela forma que a gente está vendo aqui, cara, a gente vai poder explorar bastante esse jogo. E isso é uma das coisas que me deixa muito empolgado. E por isso que eu falo também que vai ser melhor do que o Injustice em termos de diversão. Porque, igual eu falei, o Injustice, ele é um jogo de luta. Esse vai ser um jogo de ação e aventura. E a história vai ser muito focada nesses quatro personagens que têm um carisma gigantesco, entendeu? Enquanto o Injustice, ele pega uma parada assim de uma história um pouco mais pesada com a corrupção do Superman ali e tal, ele se tornando um ditador. Aqui vai ser muito da hora a gente ver eles enfrentando a Liga da Justiça corrompida, ao mesmo tempo tirando onda, fazendo piada, igual o Boomerang estava fazendo com o Flash, mano, ali no início, sabe? Então, eu estou com uma expectativa muito da hora para esse jogo, assim. Quero muito jogar. Aparentemente, ele está rodando a 60 frames, como a gente está vendo aí. Eu não senti aquelas travadinhas que os 30 frames têm. Na nova geração, ele deve chegar assim, rodando a 60 frames. Ele deve ter aqueles famosos modos lá de modo gráfico, modo desempenho e tudo mais, que a gente pode alternar, entendeu? Durante a nossa jogatina. Mas eu quero muito jogar esse jogo. Olha essa parte final, mano, o Flash ali enfrentando os personagens. O Flash, ele é um cara que ficou muito da hora. Quando ele aparece atrás ali do Deadshot, se eu não me engano, zoando, mano, e fala tipo, então, você pegou ele? Você pegou ele? Porque ele estava mirando, acho que era no Flash mesmo, entendeu? E ele dando um hadouken aqui no final. Isso passa para mim uma sensação de que não apenas os protagonistas vão ter uma personalidade da hora, entendeu? Os vilões também, a própria Liga da Justiça vai ter. Então, rapaz, fico muito ansioso, pessoal. Agora eu quero saber aí de vocês que estão assistindo agora, o que vocês acharam do Esquadrão Suicida Kill the Justice League? Vocês ficaram empolgados agora que tiveram um vislumbre da hora do gameplay, assim, como é que vai ser o jogo e tudo mais? Deixa aqui embaixo suas opiniões, pessoal, o que vocês acharam desse projeto aí? O que vocês estão achando desses movimentos que a Warner tem feito com relação a DC? Porque nós temos esse jogo aqui, temos Gothel Knights que está por vir, o jogo da Mulher Maravilha também que foi anunciado no TGA 2021. Então, rapaz, os bichos estão trabalhando bem, hein? Estão trabalhando bem. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o de cada um aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais... E fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho